Quando você vai falar de uma Champions League, lá do time do Real Madrid, meu irmão, todo mundo já treina X horas por dia, todo mundo já come, faz a dieta certa, todo mundo já descansa X horas por dia. Qual que é a diferença das pessoas que se destacam na alta performance? Sim, mano, isso que você vai falar é uma coisa muito polêmica, que é a parada de você nascer ou não com o dom. Pois é. Então eu acredito que é o seguinte, existe dom e talento, e você nasce com ambos, e tem gente que talvez não nasça, de verdade. Você acredita que alguém pode não nascer com nenhum dom? Não, acho que ela vai nascer com outros, né? E assim, pra você entender melhor, o dom, eu acredito que não é todo mundo que nasce realmente, tem muita gente que nasce sem dom, só que essa pessoa nasce com talento, então dom e talento são coisas diferentes. Então você chega lá, o cara que ele tem uma alta performance, uma temporada ele joga muito, e na outra ele beleza, e na outra, aí depois ele volta, ele tem um talento muito bom. E aí o que acontece com ele? A alta performance que ele vai conseguir com aquele talento dele, ela vai ser condicionada à maneira como ele vai cuidar da ferramenta, entendeu? Então ele vai ter que se cuidar, exatamente, vai ter que dormir na hora. Eu vi uma entrevista do Michael Phelps falando sobre isso, e ele dizia que ele precisou seguir todo o cronograma à risca, ele tinha que dormir na hora certa, comer na hora certa, descansar na hora certa, treinar na hora certa, e aquilo ali era doloroso, porque tinha um dia que ele não queria, porque ele precisava chegar até o final. Então o cara, quando ele tem talento, ele tem essa entrega, ele tem um ótimo nível de desempenho. Quando o cara tem o dom, ele nasce com uma aptidão diferente. A percepção desse cara é diferente. Ele chega aqui pra você, ele olha pra você, só que ele já fez uma análise de todo lugar. A mente desse cara é diferente. E eu diria além, a essência desse cara é uma outra história, entendeu? Porque você não vai conseguir explicar um Da Vinci, você não vai conseguir explicar um Michael Phelps, você não vai conseguir explicar um Rockefeller, você não vai conseguir explicar pessoas que foram decisivas na história da humanidade. Porque elas precisavam estar ali. Então eu acredito que essas pessoas nascem com um dom. Mas daí espiritualmente falando, não se torna algo injusto? Não, por quê? Porque o mais beneficiado com isso, normalmente, não é quem tem o dom. Quem tem o dom é que tem que passar mais pela fornalha. Uau. É muito mais doloroso ter o dom. Cara, que sacada. Você já tinha parado pra pensar nisso ou não? Claro. Tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar que o mais beneficiado não é o cara que passa pela forja, mas é o que ele deixa. Exatamente. Uau, não é o que constrói a obra, é quem usa da obra. Caraca, boa, hein? Ó, essa foi. Colab, colab. É a prova que a osmose tá funcionando aqui. Ah, meu amigo, não tem como não funcionar. Você tinha dúvidas? Oi, olha só. Olha que loucura. A explicação que mais me fez viajar em relação a Dons e Talentos foi de uma escritura chamada Ellen White. Eu acho que você vai viajar nela, assim, porque foi... Sempre que eu lia, só pra você ter uma ideia do impacto, foi. Sempre que eu lia, eu tinha um grupo de WhatsApp comigo mesmo e aí eu colocava lá, início do livro tal, tal dia. E aí toda vez que eu lia algo impactante ou disruptivo ou que me fazia pensar coisas diferentes, eu gravava um áudio, gravando o que eu tava lendo e falava assim, ó, após ler isso, eu pensei nisso, nisso, nisso. Eu viajava naquele áudio, ficava mandando, mandando, mandando. Chega um momento que você lê tantas coisas, você lê tantos livros, principalmente dos mesmos nichos, que o seu número de insights por livro fica algo em torno de seis, sete. Não é algo muito significativo, porque você lê aquilo ali, pô, eu já li naquele outro livro lá, já faz sentido aquilo ali, então não é algo mais tão disruptivo. Quando eu li, cara, o primeiro livro da coletânea de cinco lá, dessa Ellen White, sabe quantos insights eu tirei do livro, cara? Quantos? 64. Você acredita, cara? Mano, cada página eu tinha que gravar um áudio, porque era tipo assim, meu Deus, que coisa bizarra. Qual foi o primeiro, você lembra? O primeiro insight foi, ela, pra você entender, a Ellen White é uma adventista. Sim, eu conheço a Ellen White, eu conheço a história. Ah, então, aí a coletânea dos... Por isso que eu esqueci o nome da coletânea lá. Mas aí o primeiro foi, ela vai começando explicando a Bíblia de ordem cronológica, explicando as coisas lá, né? E aí, obviamente, ela começa por Gênesis, e aí o primeiro insight que eu tive foi o seguinte, que ela fala assim, você já parou pra pensar por que um louvor é tão poderoso? E ela explica o seguinte, que quando antes de Satanás virar Satanás e era Lúcifer... Certo. Ele tinha alguns pensamentos negativos lá em relação a Cristo. E aí, ele começou uma certa rebelião. Só que quando Lúcifer, ele estava no meio dos anjos, tocando as arpas lá, tocando todos os instrumentos naquele louvor, a frequência daquele ambiente era tão alta, mas tão alta que nem ele querendo, ele conseguia pensar de forma negativa, cara. Porque o ambiente era muito poderoso. E aí ela fala que o louvor tem isso. O louvor, ele é tão poderoso, que por mais que você esteja num momento tão ruim, tão ruim, que você queira vivenciar aquilo ali, você não dá conta de vivenciar. Porque a frequência é tão alta, é elevado. E aí diz que Lúcifer só conseguia planejar essa rebelião fora daquele momento de adoração. Da presença. Da presença. Aí foi o primeiro... Tão marcante que eu lembro até hoje. Falei, caraca, velho. Que doideira isso. Agora entendi. Bota o louvor aí. Aí, uma das... Aí ela vai explicando e chega na parte de Noé. Aí foi quando ela explica de dons e talentos. Que foi a parte, assim, que... A explicação de dons e talentos que mais me fez viajar até hoje. Que ela diz o seguinte. Todo mundo, na época pré-dilúvio, tinha muitos dons e muitos talentos. A matéria-prima era melhor, a madeira era mais forte, a memória... A aptidão, a performance era muito boa e o material era excelente. Exatamente. E aí ela usa o exemplo da memória, né? Putz, a memória das pessoas que viviam na época pré-diluviana era tão boa, mas tão boa, que as pessoas viviam 900 anos, por exemplo, para conseguir explicar com detalhes o que tinha acontecido no jardim. Exatamente. Porque tinha que ficar por muito tempo isso. E não podia faltar nenhum detalhe. Exatamente. Para a história não se perder. Então a memória era tão boa... E era o RG para muitos, né? Que tinha uma cronologia na ponta da língua. Exatamente. Aí passava, tinha que passar de geração para geração e as pessoas viviam muito tempo para conseguir levar isso por muitas gerações. Até preparar outras pessoas para conseguir levar isso. E aí todo mundo tinha dons e talentos com um único propósito. Com dois propósitos, desculpa. O primeiro era desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Esse era o primeiro propósito. E o segundo propósito de você ter dons e talentos, depois que você desenvolvesse um caráter semelhante ao de Cristo, era ajudar outras pessoas a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Sacou? Sensacional. Muito bom. E aí ela falou o seguinte. As pessoas começaram a usar isso para alimentar o ego. Pô, olha como eu sou bom, cara, em me comunicar, cara. Você já viu alguém bom como eu para me comunicar? Eu sou foda, né? E aí os caras começaram a fazer isso. Ao invés de usar para desenvolver o caráter de Cristo, começaram a utilizar para benefício próprio, para exaltação própria. E aí até que Deus falou o seguinte. Cara, vocês não entenderam nada. Vamos dar um reset nisso tudo. Pega Noé, mais sete pessoas e reseta tudo. Só que aí agora Deus falou o seguinte. Palavras da autora. Ela tentando falar de forma mais entendível. Acessível, né? É, fala assim, ó. Deus falou o seguinte. Cara, se eu te dei muito e se não aproveitou, não faz sentido eu te dar o mesmo tanto. Agora eu vou te dar menos. Matéria-primas vai ser mais escassa. Matéria-primas vai ser menos... Com menos qualidade, digamos assim. E aí as pessoas não passam mais de 120 anos. A memória vai ser um pouco mais reduzida. Para ver se esse pouco você consegue fazer mais do que aquilo que você fez antes. E aí começa o jogo tudo de novo. E aí tem uma fase muito famosa que a primeira vez que eu sutei foi do Cortella. Que diz o seguinte. Faça muito com o pouco que você tem. Até que você tenha condições melhores, né? Basicamente foi Deus que falou aquilo ali naquela hora. Assim, ó. Eu te dei muito, você não fez. Agora eu vou te dar pouco. Você faz o máximo que você pode com o pouco que eu te tirei. Para que eu te dê a mais. Aí na fora a gente acabou adotando um pouco isso, né? Que é o seguinte. As pessoas elas querem ser machados sem passar pelo processo. E quer sair cortando madeira com barra de ferro. Aí na fora a gente pegou essa mesma frase. Esse mesmo entendimento lá da que a Leon Watt nos trouxe. E a gente falou o seguinte. Faça o máximo que você pode. Com o mínimo que você tem. Para que você seja merecedor de ter ainda mais. Sacou? Saquei. Porque se a gente tinha muito e não fez. Cara, agora é uma questão de merecimento. Você faz muito com o pouco. Saquei. Sacou? E aí ela falou isso dos dois talentos. Eu falei. Putz, cara. Eu tenho que usar a minha comunicação. Que é o que eu acho que na minha percepção. Eu tive de melhor, de qualidade. Tu acredita que a tua é comunicação? Eu acredito, cara. Saquei. Você tem uma percepção diferente? Eu sou aberto. Não, eu gostaria de escutar. Realmente. Eu gostaria de escutar a gente. Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade. Eu não sei se eu acreditei nisso a vida inteira. Porque as pessoas me falavam. Eu tomei isso como uma verdade. Sim, sim. Mas, de certa forma, eu tive uma facilidade desde sempre, assim, pra me comunicar e enfim. E aí, eu pensei o seguinte, cara. Eu tenho que usar isso, então, pra me desenvolver e pra desenvolver outras pessoas. Por isso que a gente tá onde a gente tá. Porque esse é o propósito. É usar isso pra desenvolver outras pessoas. Eu entendi a minha função como ferramenta e o propósito, que é o que eu vou fazer com a minha função. Sacou? E aí, eu entendi isso. E agora, eu quero saber de você. O que que você... Quando eu te conto isso, o que que você... Qual a percepção que você teve? Não, cara. É sensacional. 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 Faz muito sentido pra mim, inclusive, agora. Faz? Sim, sim, sim. E aí, eu entendi isso.